Doutor, eu sou de maior e tenho uma ex que é menor de idade e com ela eu tive duas filhas. Eu gostaria de saber se para resolver judicialmente a pensão, ela por ser menor de idade pode responder ou ela tem que ser representada por um maior? São dois assuntos, né? A responsabilidade da mãe, ou seja, a capacidade de responder da mãe e a pensão. São duas questões diferentes aí. Obviamente não preciso nem dizer que a pensão é devida, né? Se existe um menor, existe um alimentando e esse menor precisa receber o valor da pensão para ter as suas necessidades supridas. Agora, a questão da mãe responder em juízo, como ela é menor de idade, ela vai precisar da assistência de um maior dependente. Dependendo de qual é a idade dessa mãe, se ela tiver mais de 16 anos e menos de 18, ela tem a capacidade relativa, né? Então, ela ainda assim precisará de alguém para acompanhá-la em juízo, fora o advogado, que é imprescindível. Mas, nesse caso, a pensão será devida, pelo que eu ouvi da pessoa, ele não questiona isso. Mas, sim, ela poderá e ela deverá estar em juízo acompanhada de alguém. Então, vamos lá.